Hello, hello! Vamos lá corrigindo o nosso homework do Activity Book, page 76, ok? Alright, a questão número 5 era look, read and tick. Então, era para vocês escolherem qual dessas duas frases estava indicando what the animal is doing. The cow is eating. Então, era para clicar essa. The cow is jumping? No. Vamos ver o horse, número 2. What is the horse doing? The horse is running or sleeping? The horse is running. Então, era essa aqui. The horse is running. Vamos ver o duck, número 3. The duck is flying or the duck is swimming? The duck is flying. Very good. Check this one. Alright, número 6. Look, read and answer the question. Então, era para vocês olharem a picture e responder a pergunta o que o animal está fazendo. Vamos ver o duck. What is the duck doing? It's swimming. Então, it's swimming. Tem que botar o it que nem aqui, né? Swimming. Very good. Number 3. What's the goat doing? It's sleeping. Que nem tá aqui essa palavrinha, ó. Então, botar o it is sleeping. It's sleeping. E a sheep. What's the sheep doing? It's running. It's running. Que nem essa palavrinha que tá aqui em cima. It's running. Very good. Aqui era para vocês desenharem o Animal Farm Favorite de vocês. E escrever o que ele é e o que ele tá fazendo aqui embaixo. Isso aqui a gente vai ver lá na nossa aulinha do Zoom. Ok? Alright. Por hoje é só, gente. Beijo grande e ótima semana para vocês. Bye, bye. Tchau, tchau.